Foi enterrado no final da tarde em Paris e na região de Votoporanga o corpo da mulher que foi morta com golpes de machado. O principal suspeito é o marido dela. A polícia investiga o que teria motivado o crime. Suelen Camilo tinha 29 anos e era casada com o agressor, mas a família conta que a vítima queria se separar. O suspeito fugiu logo depois do crime. Teria dito ainda que iria tirar a própria vida. Para a família, ele não aceitava a separação do casal. Não aceitou a separação dessa vez. Não aceitou porque ela já largou umas par de vezes e não aceitou. O crime aconteceu aqui nesta chácara onde os dois moravam com os filhos. Suelen estava na casa da mãe quando teria recebido uma ligação do marido para buscar o filho mais novo, que estava com ele. Ela foi de moto com o mais velho e assim que chegou e tirou o capacete, já levou o primeiro golpe de machado na cabeça. Na hora que eu cheguei lá, na hora que eu vi ela caída, nossa, foi um sentimento que eu não sei explicar. Foi difícil. Os filhos viram tudo e foi o mais velho que chamou a polícia. Quando o resgate chegou, a vítima já estava morta. O meu sobrinho, tadinho, está traumatizado. Não sei, está chorando até agora. Tomou calmante. Tudo. E o outro está para o lado da família dele, que levou ele e não trouxe ainda. No velório, os familiares custam acreditar no que aconteceu. Dizem que o suspeito era muito calmo. Conviver com a tragédia não vai ser fácil para eles. Ela me ligava todo dia quando ela saía do serviço, a gente conversava. Agora não sei. Amanhã não sei como que vai ser.